Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Laurice Freeman Como amamos a nós mesmos? Nós nos amamos ficando quietos. A quietude é uma grande disciplina. É a grande descoberta da meditação. A quietude é a dinâmica da transcendência. Quanto mais quietos estamos, mais transcendemos nossas limitações. Agora, quietude não significa ficar parado. Não é estática. Podemos entender o que é quietude quando a vemos como parte de todo o processo de crescimento na natureza. Há uma relação muito importante entre quietude e crescimento. A quietude não é incompatível com a ação. Uma das coisas que começamos a sentir conforme meditamos regularmente é que aqueles momentos de meditação, de manhã e à noite, abrem um novo centro de consciência, uma nova quietude de consciência, de percepção, bem no fundo de nós, que não é afetada por nada que fazemos, por mais ocupados que estejamos, por mais apressado que estejamos, por mais envolvidos em atividades externas que estejamos. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã e a Meditação Cristã e a Meditação Cristã e a Meditação Cristã